Nós não vamos aceitar que o governo convoque duas, três sessões no mesmo dia para cumprir prazo. Nós queremos que se cumpra o prazo regimental com as sessões ordinárias a cada dia. Portanto, a nossa posição é de que essa matéria só pode entrar em discussão no plenário ou em votação na semana do dia 12 e não na próxima. É uma reforma perversa, uma reforma que não ajuda o Brasil, não ajuda os trabalhadores.